Então eu quero convidar agora um dos meus melhores amigos pra cantar comigo Nem Tudo, vem pra cá, João! Eu acordo e da janela vejo o mundo igual Então fico aqui à espera de um sinal Cristo vê meu mundo e me conhece bem O sol vai brilhar onde estou também Nem tudo é perfeito pra mim Nem tudo é ruim assim Um dia escurece, depois amanhece E ele cuida de mim Não é impossível cansar Sempre dá pra recomeçar Com o coração leve e a gente percebe Que pode sim ser feliz Quando chove, posso ver como algo normal Uma chance pra babar tudo, todo o mal Cristo me ajuda Se eu me sentir só Seja como for Vai ser o melhor Nem tudo é perfeito pra mim Nem tudo é ruim assim Não, não Um dia escurece, depois amanhece E ele cuida de mim Não é impossível cansar Sempre dá pra recomeçar Com o coração leve e a gente percebe Que pode sim ser feliz Mesmo no mundo imperfeito Mesmo no mundo imperfeito Milagres são feitos Milagres são feitos Se eu não desistir Nem tudo é perfeito pra mim Nem tudo é ruim assim Um dia escurece Um dia escurece, depois amanhece E ele cuida de mim Não é impossível cansar Sempre dá pra recomeçar O coração leve e a gente percebe Que pode sim ser feliz Não, não Não é tão ruim Não, não Não é tão ruim Na, na, na Na, na, na Lindo demais, lindo demais O coração leve e a gente percebe